Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mr.Pakashu Bom, eu estou aqui pra mais um vídeo do meu canal, né? Então, eu vou estar aqui jogando o Mindbox Bom, primeiro vídeo com som, né? Eu já tinha gravado um vídeo com som, só que lá no canal do Bruno Então vamos lá, né pessoal? A minha skin Que eu fiz Tá, então vamos lá jogar, né gente? Esse daqui era o mundo que eu tinha criado, não vou adotar ele Que esse daqui é o que eu jogo quando eu não estou gravando o vídeo Então vamos lá, vamos colocar o nome de Cidade Mas no Survival, sem a Luchiette Os cheats, né? Porque senão não tem graça Vem um mundo... não, não é aleatório não Vamos lá no 38851 Um mundo muito bom que Nossa, eu vejo muitos youtubers e muitas pessoas entrando nesse mundo Tá, vamos esperar carregar então, gente Agora que eu estou com o mouse para o meu notebook E com o meu headset pegando Eu vou começar a trazer Minecraft para o meu canal, né? Minecraft vai ser muito difícil para eu ganhar mais inscritos com o Minecraft Apesar de ser um jogo muito jogado Porque tipo assim, né gente? O Minecraft, ele é um jogo que muitas pessoas jogam Aí tipo assim, e tem... vou citar alguns youtubers que jogam Por exemplo Casal de Nerd, Resident Evil, Lugin Tem um monte de youtubers famosos com mais de um milhão, dois milhões de inscritos Que jogam Minecraft Então a minha concorrência Para poder ter muitos inscritos com Minecraft vai ser muito pouca Então eu vou trazer mais moneyblocks para o canal Que aí, um dos... Nossa, começamos mal, né gente? Porque um dos únicos youtubers que eu conheço que jogam mineblocks São o Riquinho Games, um canal muito bom E o Jogos Gratis Pro Um dos mais famosos que jogam mineblocks, né? Vixe, gente, começamos num lugar muito ruim demais Tá, nossa, vamos ter que subir até Pessoal, acho que eu vou pausar o vídeo aqui, né? Porque pelo jeito vai demorar pra caramba Pra gente chegar até lá em cima, né? Então eu vou pausar aqui e já volto Bom pessoal, não cheguei até lá em cima ainda, tá? Mas já deu pra subir um tanto aqui Demorou uns 5 minutos só pra ficar quebrando essas pedras aqui Pra subir só esse tantico aqui, né? Que eu subi Mineblocks é um jogo que já faz 3 anos que eu jogo, tá? Então eu não sou exatamente noob nesse jogo Eu voltei porque eu vi aquela ovelha lá E eu vou tentar matar ela na marra mesmo Por isso que eu voltei, tá? Bom, acho melhor eu subir até lá em cima Depois eu descer ali pra eu matar ela Aí, agora tá chegando terra perto, né? Terra é facinho de quebrar Bem mais fácil E a gente não disse? Ai, como é uma chatinha ficar quebrando esse bloco Eu odeio cair dentro de caverna No mundo Se eu não estou mais gravando, gente Eu já tinha Eu não tenho muita paciência pra respirar assim, sabe? Então eu já tinha Criado outro mundo Mundo novo Porque Não sou muito de esperar Não, não é que eu não sou muito de esperar É que eu não tenho paciência Entende? Tá, já Bom, agora já dá pra matar aquela ovelha lá Que já tá me perturbando Esse barulho chato que ela tá fazendo Peraí, gente Aí, agora vamos indo lá, né? Mata Tá, gente Voltei aqui Tive uma pequena interrupção Olá, internet Ah, é só ver Ele tem que morrer Morre Aí, morreu Finalmente, né, gente? Bom Esse mundo aqui é cheio dos baús Então, vou colocando bloco Abrir o inventário Já consegui duas Completar duas missões já, né, pessoal? Como vocês viram ali, né? Tá, vou ter que continuar quebrando Mas ali já vai ter um baú Bom Tomare, 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 né, pessoal? Que tem ali dentro do baú Já uma picareta Nem se for de Nem se for de madeira Ó Dois diamantes já Por isso que é muito bom Essa seed do mundo Pra quem, tipo assim Não lembrou a seed do mundo Quem joga, pelo menos no Mindblocks, né? Eu vou estar deixando o número dela aí Na descrição do vídeo Pegar madeira agora Bom, isso daqui é bom pra fazer teia Vamos lá Quebrar Vou levar os baús também Mesmo que eu não vou usar, gente Eu não sei porquê Mas eu tenho mania de pegar tudo Que vem dentro dos baús Ah, uma mania minha Apesar de tudo o Mindblocks ser útil Menos o topaz Que até hoje não descobri Pra que serve aquela coisa lá Sim, gente Eu falo coisa mesmo Porque não serve pra nada o topazio Você saber pra que serve o topazio Mesmo se for no Minecraft Me digam Por que pra mim topazio Não serve pra nada Flor, além de servir pra plantar Serve pra fazer corante Corante é bom Ó, madeira O de rock também é bom Pra fazer o portal pro nether Depois eu quebro outro baú lá Que eu esqueci, tá, gente? Peraí, eu ganhei a bad rock? Não Não, gente, eu juro Não sei se vocês viu Que eu vi uma bad rock lá Vocês viu também Comenta aí Pra quem vai ver o vídeo, né Porque muita gente não gosta de Mindblocks Poucas pessoas gostam Não é todo mundo que curte Ó, golden apple Tô juntando aqui Já, já Meu inventário tá cheio, velho Ah, é Esqueci o que eu falava Vou começar uma série nova, tá Depois que Depois de algum Depesadinho dessa série aqui Mindblocks da série Duas séries novas Bom, vocês vão ver quando Sair ela, né Nossa, gente Essa série vai tá muito épica Ó Já vou dar uma Já vou dar uma palavrinha, tá Que vocês Pelo jeito já vão conseguir descobrir Como que vai ser a série Vai ser tipo Submersos do Casal de Nerd Não sei se vocês Vê Casal de Nerd, tá Mas vai ser tipo Submersos Opa, potato Batata Onze diamantes já, né Gente Bom, então Vai ser tipo Essa série E... Então É... Mas... É... Não, tipo assim É essa série Peraí que agora Engasguei Essa série É mais Aquela do Rikyu Games Lá É... Minecraft Não Mindblocks Obscuro Internet Bom, então Né, pessoal Essa série Vai tá Muito épica É uma série De sobrevivência Bom, acho que já dá pra mim fazer minha casa Né, vou pra lá Pegar madeira Meu objetivo Nessa série Aqui de Mindblocks É... Conseguir Fazer todas as missões Aqui, apertando T Dá pra ver, ó Ou seja Tentar chegar Pelo menos até lá No Ender Dragon Aqui no Survival Bom, hoje é só um vídeo Pra explicar Tá, pessoal Como que vai ser Essa série Carvão Carvão é bom Pra fazer tocha Peraí Peraí Eu já tenho um Flint 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 And Steel Eu vou fazer isso daqui E aí Quando eu ver uma galinha Eu já vou completar uma missão Que é matar uma galinha de fogo Gente, galinha de fogo Dá muito dano Vocês podem pensar que não dá mais Galinha de fogo Aqui no Endbox Mata mais que os Neter... 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 Peraí Deixa eu ver aqui o nome dele Acho que é Neter... É aqui Neter... Nossa Neter... Que é aquele zolinho Não sei se é isso Joga Mineblocks, né Mas quem já jogou Com certeza Viu aqueles zolinhos Aqueles zolinhos Que irrita, sabe Quase Que eu caio naquele buraco E eu já tava fudido, né Morreu o primeiro episódio? Pouco ruim Que vergonha Gente Bom, parece que Tipo assim O vídeo deve tá Peraí Deixa eu ver quantos minutos Tá o vídeo aqui O vídeo tá com 10 minutos já Nossa Eu só ia tá com Tudo isso que eu tenho aqui Em mais de 11 episódios Tá, pessoal É... Vou terminar o vídeo aqui Tá, só vou Terminar de colher essa árvore aqui Esse vídeo aqui Foi mais pra explicar Tá É... Sobre a série Como que vai ser E sobre as novidades Do canal, né Então é isso, galera Eu não vou jogar Quando eu estiver offline Pra vocês não pensarem Que eu morri Que eu fiz um monte de coisa Sem... Sem gravar Assim, sabe Que eu criei novo mundo Então eu só vou jogar Nesse mundo aqui, né Quando eu estiver Que raiva Quando eu estiver Peraí, pessoal Aí, quando eu estiver Online Não digamos online assim Sabe, gravando Então Bom, pessoal Então é isso, tá Eu não vou gravar, tá Enquanto eu Não vou jogar Que dizer Enquanto eu não estiver gravando Então é isso, pessoal É... Então falou Se inscreva no meu canal Deia like Favorite E se gostou muito Compartilha Nas redes sociais Também, ok Então falou É isso E... Fui E...